E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. É, Nubank, hein? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, entrando aqui no... pelo computador, acessando a sua conta da Nubank, teve uma modificação, hein? Uma segurança a mais. Antes de você colocar o seu login e senha, você já acessava. Agora não. Agora eles dificultaram mais. Vamos mostrar como mudou agora, hein? Ficou bacana, hein? Vamos lá? Vamos lá colocar o login e senha, né? Continuar. Olha, agora aparece um código QR, né? Então vamos lá para acessar. Vou entrar aqui no... no aplicativo, no celular, né? Vamos lá. A página inicial ele está pedindo para acessar o símbolo da Nub. Então vamos lá, símbolo da Nub. Depois acessar o perfil. Aí, agora acesso pelo site. Vamos lá? Lá você vai ter que escanear através do aplicativo. Pronto. Agora descaneado. Autorização do acesso. Uma segurança a mais para ninguém ficar acessando a nossa conta, né? Bacana, hein? Bem bolado, hein? É isso aí, pessoal. Uma segurança a mais para a nossa Nuconta. Beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? Eu sou nu, hein? Eu sou nu, hein? Eu sou nu, hein? Eu sou nu, hein? Amém.